Momentos de ansiedade e de muita alegria. A entrega dos presentes arrecadados durante a campanha Natal com Sorriso é sempre especial. Nesta quinta-feira, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Limeira, Roberta Bouchon, iniciou a distribuição de brinquedos para as crianças das escolas municipais que participaram da iniciativa. É muito gratificante, é muito prazeroso. Aí a gente vê que valeu a pena, toda a correria para a gente chegar neste momento e ver o sorriso dessas crianças. Então eu fico muito feliz, agradecida a Deus pela oportunidade e agradeço as pessoas que nos ajudaram, que nos doaram, que foram até o shopping, as empresas também, porque é maravilhoso ver a reação das crianças agora recebendo essa lembrança. Os 480 alunos da M&F Professora Raquel Aparecida Gonçalves Franceschi foram até a quadra para receber os brinquedos. Tudo preparado com muito carinho pela equipe da escola. Já chegaram aqui hoje super nervosos, ansiosos. E a gente vê assim, como ele recebe o presente, ele abraça esse presente com tanto carinho, olha até me arrepio. É para eles um encerrar de ano perfeito. É aquela garantia de que o ano foi completado com sucesso. Chegou o Natal. Chegou o Natal para eles e, claro, graças a todo o pessoal que participou desse projeto, pela escola, em nome da escola, pelas crianças, em nome da comunidade, a nossa gratidão. Foi realmente fundamental poder receber esse projeto aqui. Muito obrigada, gente. Na M&F Maria Aparecida Machado Julianelli não foi diferente. Muita alegria na entrega dos brinquedos que teve a presença dos pais. A campanha atendeu mais de 350 crianças. Os 173 alunos do Centro Infantil Claudinô José Cardoso Júnior e vereador Rubens Pinheiro Alves também participaram da campanha Natal com Sorriso. Momento de emoção para as crianças, professores e comunidade. Esse projeto, assim, é maravilhoso. A gente aqui com as crianças, eles fizeram as cartinhas, esperaram ansiosos e a gente, né, pôde chamar a comunidade para participar. Então, assim, foi essencial para a gente, sabe? Para eles fecharem o ano aí com chave de ouro mesmo. Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Lá na terra vem